Eu te garanto o que vai acontecer, mas só agora eu te garanto que a presença de Deus já se faz assim, ó A hora que já pode sentir nessa noite, a hora que já pode sentir a presença de Deus Eu não sei como você chegou aqui hoje, talvez até dizer, Deus, eu estou aqui hoje, mas eu estou no limite Eu te vivo nessa noite, meu amado e meu querido irmão, aleluia o Espírito Santo está te avisando, hein, meu filho, aleluia Ai, meu Pai do céu, avance mais um bocadinho, é quem se desistir, a torrada da dificuldade, mas o Deus que não serve, é maior, é maior, é maior E eu morra, cara Ei, meu querido irmão, aleluia o Espírito Santo está te avisando, hein, meu querido irmão, aleluia a luz do tempinho, é maior, é maior Que sangue é da hora, não dá tudo certo, o que é que tem que ver Amor é doido, amor é doido, amor é doido, amor é doido, amor é doido Amor é doido, amor é doido, amor é doido, amor é doido Abraçando o povo da Fazer em Correia, viva Essa noite eu te pergunto meu querido, eu te pergunto meu querido, vamos aqui é fácil, levanta a mão aqui quem é fácil, levanta a mão aqui quem é fácil, aleluia, aleluia que eu te digo nessa noite, ainda tenha sete, tenha sete ainda meu querido, tenha sete ainda minha querida, tenha sete ainda minha potente, tem soma aqui, tem soma aí, tem soma aí, tem soma aí, vem fava de baratanja na minha canuição,� eles, excludes,HoYo, venceda o soco nessa noite, renova 100% minha mente meu pai e há tantos formaz a mistérios, renova Aleluia, continuem adorando, continuem exaltando, continuem glória a Deus Aleluia, acorda da defesa, meu Anderson, meu Deus, não sei o que você consegue Aleluia, tem aí Aleluia, quem mora é, eu sou teu Senhor, responde a Sra. Ele amém, abam azer ou me amém, com-me amanhã Aleluia, orgânia, holiness, pode morrer Para me casar agora, e vejo Aleluia, escorri, a Misericórdia, contínua Dove vontade Que você é o Papa, que você é baixo E minha sua vez, glória em vida Glória a Deus A história já está se passando E se aproxima A minha vitória E a tua vitória Aleluia a cada segundo que se passa Aleluia se aproxima Glória a Deus A minha vitória A tua conquista No nome de Jesus Cristo e da terra Aleluia para a minha vida e para a tua vida Deus está sempre ré Aleluia Revelando os seus mistérios Aleluia cerca da minha vida E acerca da tua vida Aleluia E o demônio para a Bíblia Sagrada Eu vejo o homem chamado Gideão O homem é a água do Deus As colheiras Aleluia para estar na frente do povo de Israel O homem que Deus Aleluia Separa para estar na frente do povo de Israel Aleluia O homem a qual Deus lhe daria Aleluia muitas vitórias Através da vida de Gideão E este homem chamado E este homem chamado Gideão Aleluia É um determinado momento E uma determinada ocasião Aleluia Os inimigos do povo de Deus Os inimigos do Senhor Jesus Cristo Aleluia Eles se levantam Para batalhar contra o povo de Israel Eles se levantam Para destruir